Uma mulher escreve uma carta de despedida. Tem um plano perfeito para se suicidar. Mesmo para uma mulher que podia ter sido Miss América, o amor demora a chegar. Ainda sonho contigo. O romance que nos faz rir e chorar. A SIC recomenda um best-seller de Fanny Fleck. Ainda sonho contigo. O romance deste verão do Clube do Livro SIC. O romance deste verão do Livro SIC.